Eu me faço, só tem a chica, a paura, o homem, as chamas não me cortas, o livro, O meu remédio é Deus, amém, serve-nos, meus filhos, eu me mostro, São levas, não me enchei, na tua presença, a paura, o homem, as chamas não me cortas, o livro, O meu remédio é Deus, amém, serve-nos, meus filhos, eu me mostro, Bora! Isso aqui, ó É Relação com ele Vocês que são Cante Diga aí comigo De joelhos Não me sinto Só o caminho Eu achei Resistir O medo que queria Me desanimar Ó meu Deus! Oro E me sinto forte Porque meu Deus já fez Não me deixas Não me abandona Na fornalha Amigo Tu és És nós És o Deus fiel Teu amor não faz Ele é meu Deus! Ele é tua voz! Vamos! Ele é meu Deus! Somente a ti Não há outro nome As chamas As chamas Não me toque Estás comigo Amigo Amigo E a minha fé Deus é meu Deus! Deus é minha fé Segue os meus dias Vamos pra gente! Vamos, vamos! Amigo 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 Amigos Amigo 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 Escreve-os que eu te abençoe Quero me recordar E a terra do céu pode te encontrar Jesus está aqui, viu? Jesus está aqui Jesus está aqui Ele está aqui Eu creio O meu decreto é Deus É minha fé Escreve-os que eu te abençoe E essa é a vitória Que vende o mundo, a nossa fé Se você crer Você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez E maiores ainda Porque ele foi pro céu Mas deixou conosco O seu Espírito Santo Cada vez que o seu joelho Se dobrar Os céus vão se abrir E sinais prodígios E maravilhas vão acontecer Me ajoelha-te Me ajoelha-te A ti a honra A ti a glória A ti todo louvor A ti a glória Oh meu Deus O Senhor conhece o meu coração O nosso coração A a glória Clama, clama E Ele responderá Muito pode Muito pode em seus efeitos A oração de um justo Muito pode Clama, joelho Só a ti Aleluia Eu te amo Somente a ti Não há outro Não há Estás comigo Eu creio Eu creio Eu creio em ti, Senhor Nenhuma das tuas promessas Deixarão de se cumprir Na minha vida Eu creio em ti, Senhor Eu creio em ti, Senhor Nenhuma das tuas promessas Também Eu morro Para mim Eu mePER Eu primordi Eu creio em ti Eu creio em ti Eu me awo